Seguinte, eu sou a Débora Martins e tá começando mais uma série de terror aqui no canal. Gente, como vocês têm visto aí o vídeo anterior, que foi na fábrica amaldiçoada, foi eu, o Rafa e a galera, né? Chegando lá, a fábrica pegou fogo sozinha e isso assustou a gente, né Rafa? Então, galera, foi muito sinistro, porque nós não estávamos esperando aquilo tudo acontecer, né Débora? Verdade. E do nada, essa fábrica amaldiçoada, a família, começa a pegar fogo. Então aquilo ali deixou nós um pouco assustados e até mesmo nosso amigo, que é o Michel, ele parece que se queimou, né Débora? Se queimou, é verdade. Tivemos que ir no hospital, família, mas graças a Deus corre tudo bem com ele. E então o que nós vamos estar fazendo hoje, né Débora? Então, o que a gente vai fazer? A gente já chamou os meninos, ele já está quase chegando, eu vou me arrumar, o Rafa vai se arrumar e a gente vai estar voltando lá nessa fábrica amaldiçoada pra gente ver se a gente consegue filmar alguma coisa. Falaram pra gente que o homem aparece lá. Então, nós vamos hoje disposto a tentar falar com esse homem, pra ver o que que realmente aconteceu nessa fábrica. Então, vamos lá. Você tá animado, Rafa? Ó, vamos embora, é igual eu falei, só vou a minha equipe. Isso, ó, eu tô com... Por isso que eu já chamei o Nathanael, o Dani, porque qualquer coisa que acontecer nós tá junto, entendeu? Então, galera, eu estou com um pouco de medo, porque a fábrica é realmente assustadora, muito escuro, faz muito barulho, mas a gente vai estar indo lá pra fazer esse vídeo especialmente pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês deixem bastante like, compartilhem com seus amigos, galera, e não deixem de assistir, porque essa série tá muito top. Bora pro vídeo, Rafa? Partiu. Bora pro vídeo. Nada, dá mais uma avisada aqui, mano. Aí será o eu, ó. Já, já olhei lá, mano. Pode ir lá. Mano, igual eu te falei, toda vez que nós vim nesse local agora, você viu da última vez que aconteceu, né? Toda vez que nós vim aqui, nada, tá. Revisar. Aqui tá ficando perigoso, filho. Mano, o perito será que cair, viado? Mano, que medo vem aqui, tá, rapaziada. Nada, o local, vamos lá, cima. Ó, vamos lá, cautela, hein, Dano, vai de boa. Nada, precisamos conduzir, nada, não esquece. Rapaziada, é o seguinte, pra quem tá chegando no canal agora aí, vai lá no primeiro vídeo, vai lá no primeiro vídeo, vai tá passando o cardzinho aqui agora, vai lá no primeiro vídeo, pra vocês terem entendendo o que tá acontecendo aqui. Qual é a linha aqui, que habita nesse local aqui, aqui é uma fábrica abandonada, e o local aqui é muito sinistro. Mais já subiu, não, senão aqui, hein? Um porãozinho aqui, rapaz. Oi? Um porãozinho aqui. Um porãozinho. Opa, esteve aí pra fora, ó. Aham, deixa eu dar uma revisada ali, né? Mano, se nós já tá aqui, nós temos que subir Não adianta, Nath Se nós já tá aqui, nós temos que subir Então vamos Vamos Olhando aqui, olha em mim Você sobe ou su, primeiro? Não, sobe, porque você tá com o facão, família, lembrando, nós vem preparar Nota aí pessoal, Nath Nós vem com 7 polegadas aqui, porque se hoje aparece algum trem, nós vai picar inteiro Hoje é sem massagem, Nath Tô cansado de ficar vindo nesse local, fica com a rua Vai, vai, vai Pô, nós só temos que tomar cuidado, nós tivéssemos vindo pisar Leva aqui, a água É eu, eu, eu pisei no poste Tem que ter cuidado aí, Ui Olha aqui o perigo, véi, olha aqui, olha aqui o perigo Nossa, de cair lá, de cair lá embaixo, a cabeça dos outros, mano Olha, de cair, mano Gente, e vem gente aqui, família, pra vocês verem, ó Aqui vem gente, né, de fazer as coisas erradas, fumar droga, vem muita gente fazendo as coisas erradas, né Ah, lembrando, hein É esse ponto daí, ó, lembrando, hein Dá uma revisada, hein Cuidado aí, mano Vai, Dan, vamos, vamos à frente Olha aqui nesse ponto Criado, vai revisando as conselhas pra nós Posso ir no outro livro? Pode ir, Rafa Aqui tá de boa? Pode ir Olha aqui a coisa escrita lá Agora é o último, é esse aqui Olha, nossa rapaziada da rua, mano Tá me lembrando, eu falei pra vocês no vídeo de passado, aqui é a rua, ó Essa fábrica, ela fica bem no centro da cidade mesmo Vai pra vocês verem, ó, muito grande O local aqui é abandonado, rapaziada Tá suado E aqui, Rafa, o que é? Aqui também, ó Nossa O que é isso? Gente, já acabou de passar lá Pera, pera, cala Cala a boca, cala a boca, cala a boca, espera, espera Cala a boca, pera aí, não Ai, não Ai Valeu Você tá gravando no YouTube O que é? Quem tá aí? Você deve ser espírito Quem... Quem tá aí? Não, vai lá, não Não, não, não Não, vai não, vai não, vai não Não vai lá Quem... Quem tá aí? Não vai sair, Rafa Não vai sair Eu não Filhão Olha lá, eu não procure o Reading A seguinte Não, eu não vou ela... Não vai ter ninguém lá Ai não, eu vou lá com faca Olha lá, não Ah não Feliz Não, não Não, não Damoro Não, não Não, não Não, ninguém Não tinha ninguém aí. Onde você tá? O que mais entrou e não tinha ninguém? Vai lá, Nath. Ô, Na, você apena aqui o buraco lá em cima do telhado, mano? Ah, eu só filmo. Qualquer coisa nós temos prova. Só fala saio. Só tá falando saio. Ô, Na. 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 Toma cuidado, louco. Saio. Na. Ô, irmão. Cuidado, Nath. Ô, irmão. Saia. 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 Saia, Nath. Ele deixou. Puxa aí, ele puxou. Puxa aí, ele puxou. Puxa aí, ele puxou. Puxa aí, ele puxou. Mano, acho que ele puxou o facão, velho. Como assim? É um homem, Nath. Ô, viado. Você machucou? Mano, ele puxou o facão, velho. Vira, vira. Você machucou, mano. Mano, você tá plantando, Nathanael. Vai no azar, vai no azar. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Vai, esconde. Tem que pegar. Quem que você plantou, Nathanael? Ô, tem um maluco de preto lá, velho. Que maluco de preto? Tô pegando a cara dele. Tira, tira. Não, não, não. Vamos ver aqui dentro. Não, não. Tá pegando fogo rápido. Não tem ninguém. Tá pegando fogo rápido. Não tem ninguém, Nathanael. Não, não tem ninguém aqui não, Nathanael. Olha aqui, Nathanael. Não tem ninguém. Você não quer vir nessa voz? Só que eu aviso, vambora. Tá lá, vambora. Aí eu acordei minha mão, Rafa. Cortou? Nossa, Débora, não cortou. Nossa, deu merda a família. Vai embora, gente. Vamos embora. Vai, vai, Dani. Passa, Dani. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Ô, Nathanael, machucou muito? Machucou muito? Desse devagar, desse devagar rápido. Vai, Rafa. Vai, Débora. Desse aqui, não desse devagar, não. Não. Sonho! Corre. Vai, tu tem outro. Nossa, tô dando impacto, mano. Tô dando impacto. Nath, é um cara de preto? Como que é? É um cara de preto? É um cara de preto? É. Eu vi ele, eu vi ele, mano. Mano, eu vi ele na câmera. É uma... Ele tá vindo. Tá vindo ali, ó. Ô, Nath. É uma pessoa. Não tinha que ficar vindo aqui mais, mano. Vambora. 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 Tá vindo aqui? Eu vi, rapaziada. Mano, eles foram na V. Ali, ali, ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tá seguindo, tá? Vamos ver sua mão. Não, não. Que pariu, né? Ah, tá doendo, caralho. Corre tem vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, vem cá. Família, vou encerrar. Deu merda, Nathanael cortou a mão. Você assustou, Nath. Caiu em cima de vidro, eu nem vi. Nossa, nata do céu. Puxou? Puxou o facão. Mas já é, já é, Rafa. Rapaziada. Gente, tá começando a dar ruim isso, Nath. Segura aqui, Lantanael. Ai, Rafa, vamos embora. Tô precisando de alguém seguir nós, Nathanael. Vai, alguém seguindo o homem que tá lá. Segura aqui, ó. Rapaziada. Seguinte, ó. Deu ruim. O Nath cortou o dedo aqui, ó. Família. E na hora que nós tava descendo lá da escada, Nathanael. Eu vi, eu vi esse cara de festa falando. Ele tava tipo na janelinha, família. E o quê? Parece que tá seguindo o nós, né? Ué, tá seguindo, Rafa. É um homem. Então, vamos fazer o seguinte, Nathanael. Vai embora agora. Não vou me enrolar mais nesse local. Nathanael. Nós não... Olha, eu tô até apavorado, ó. Olha, outra coisa. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Nós não vai voltar aqui mais assim, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.